Marinando, começando com mais uma receita rápida, fácil, gostosa, saudável e no caso de hoje, muito divertida de fazer. Olha só, fiz um rolinho oriental de verão com acompanhamento de tomates exóticos. Delícia! A gente começa então fazendo o nosso shimeji, que é bem parecido com aquele salteado de cogumelos que a gente fez no marinando. Você tá na dúvida como é? Vai lá, clica lá no salteado de cogumelos. Ó, mas é bem parecido mesmo, olha, você refoga a cebolinha ou óleo boró ou cebola, o que você gostar de botar. Inscreva-se no marinando. Se você tiver um assistente que nem eu, você pode deixar ele fazendo. Ó, aí você vai refogar esse shiitake, tá? Se ele juntar água, você aumenta o fogo, tá? Porque tá no fogo... é, já tá no alto. Tão régua pra juntar água, tá? Se juntar água, não tem o que fazer. E se ele secar muito, você põe... já pode botar o shoyu. Ah, aí não precisa botar sal, porque o shoyu já é... É, só um pouquinho de... ó, vou botar. Sentiu? Tá bem. Ó, agora vamos fazer o nosso molho. O nosso molho é o seguinte, você vai espremer o limão. Sal. Já ensinei a fazer molho assim também, olha. Você vai, você põe assim, ó. Aí você vai batendo. Ó, esse molho aqui é básico. Sal, limão, azeite. Básico. Agora a gente vai deixar ele menos básico. Vamos botar gengibre. Olha que incrível. Um relador de louça. Olha que beleza. Agora, nosso segredo. Molho de pimenta doce. Estilo Thai. Isso é muito bom. Lá vai ele. Dá tipo uma caramelizada aqui, assim, não? Isso, pode dar. Tá bom? Já tá... Vamos provar. Hum! Aqui tá com coisa ali, não vou desligar, tá? Tá. Então, ó, tudo que a gente precisa está aqui, tá? Hortelã, broto de feijão, broto de alfalfa, rúcula, pepino, manga e shimeji. Então agora a gente vai preparar o nosso, olha, o nosso rolinho vietnamita. Hum! Que olha só. Isso aqui é uma folhinha de arroz que você encontra nas melhores casas do rão. Hoje em dia também tá mais fácil. Basta no supermercado comum, você já consegue achar. Isso aqui é o seguinte, olha. Você vai pegar o seu papelzinho de arroz e vai botar ele na água. Olha, você deixa ele um pouquinho aqui, ele vai ficar com uma aparência meio leitosa. Ainda tá muito transparente, sabe? Ele vai ficar mais leitoso que isso. Agora a gente vai montar o nosso rolinho, olha. O papelzinho tá assim, olha. Se você colocar na água morna, vai um minuto, ou na água fria, um pouco mais. Então, se você tiver com pressa, dá uma esquentadinha na água. Agora você abre ele assim, olha. Vocês não estão conseguindo ver porque ele ficou... Ele é totalmente transparente, tá vendo? E agora a gente começa os nossos recheios. Vamos pôr um pouquinho. De broto de feijão, um pouquinho de pepino, um pouquinho de manga, uma rúculosinha, um pouquinho do shimeji e um pouquinho do queijinho de cabra. Agora, o queijinho de cabra eu ensinei esse truque, né? Tem uns que vem em saquinho, ó. Você só... Isso aqui é muito queijo. A gente vai fazer um rolinho menor. Tcharam. Tcharam. Ó, que lindo. Ah, alfafa. Vou colocar um molho aí, gente. Não, o molho vai por fora. Aquele pote é alguma coisa ou não? Qual pote? O alto. Hortelã. Obrigada, Chico. Hortelã. E agora você vai fechar. Gente, como eu nunca fiz isso, dá um desconto, tá? Nunca fiz. Olha, eu acho que ficou meio grande esse meu rolinho. Muito recheio, né? Muito recheio. Tudo bem, vale pra testar. Vai fazer você em casa também, pode errar, entendeu? O erro tá valendo. Meu primeiro rolinho, que fofo. Ó, que eu tenho que mostrar que também dá pra enxugar ele assim, tá vendo? Você pode escorrer ele assim. Tipo um paninho. É muito legal isso, gente. Enquanto o Chico faz o último lá, eu vou fazer o acompanhamento. Eu vou pegar esses tomates incríveis. Um tomate que eu vim no supermercado, que chama Erlon. Esse vai ser o nosso acompanhamento. Tomates, salsinha, sal e azeite. E só. Eu adorei quando a Marina fez, que ela modelou o queijo. Eu quero fazer isso também. Ai, o pessoal é uma criança. Você faltou na aula das artes? Faltou na aula de artes, do pré-primário. Ih, desmonta. Ó, virou um anjinho. Salsinha. Que eu amo. Esse ficou gênio. O pai, o amor, ele foi embrulhado. Nossa, Chico. Caprichou, hein? Ó, agora vamos preparar o prato. Coloca pra provar, pra ver se ficou bom. Tchararã. É muito legal. Façam isso, que é muito divertido. E aí faz esse recheio e dá pra variar, né? Dá. E agora a gente vai montar o nosso prato. Corta no meio? É, porque senão fica impossível de você comer, é. Cortar assim, ó. Vai ficar parecendo um wrap. Exato. A faca tem que estar bem afiada mesmo, hein, galera? Aqui, ó, com essa aqui que está afiada, quase que não rolou. Nossa, ficou bonito. Tcharam. Nosso wrap. Faz um, assim, bem delicado. A gente pode fazer aquela frescura de botar, acho que faltou mais um tomate. Botar, fazer um... Fazer um desenho? Olha, esse aqui, gelado de cana normal, hein? Só pra enfeitar o nosso prato. Talvez o seu fique mais bonito. Vamos ver. Ah! Ficou melhor. Esse aqui você come com a mão, tá? O rolinho. Então, ó, você molha no molho, assim, ó. Tcharam. Nossa. Hum. Curti, hein? Come com a mão mesmo. Hum. Curti. Esse molho tá muito apreentado. Pra mim tá divino. Hum. Muito bom, gente. Nossa. É muito, muito bom. Entrou com meus tops marinando, com certeza. E o shimeji. Ai, é muito gostoso fazer. Adorei. Vamos ver se esse fica mais fininho, hein? É muito bom. Amém. Amém. Amém.